Chegou filho da puta Eu vou te pegar irmão É muito filho da puta Você foi sorteio na batalha Spartan Mas sua sorte endere hoje Calma irmão, que eu te pego É por aqui mesmo né Cara, é muito rápido Segure R1 para descer Peraí Ah, não consigo subir mais não né Tem nada ali Ai caramba Que? Tá bom O que eu tinha que fazer ali? Tem que pular direto? Confesso que eu não entendi Eu pensei que dava pra entrar naquela casinha ali Mas não dava Não dava Cara, o que tem que fazer ali? Tem que pular... Ah tá O que é isso? Sai! Sai! Oxi Corre Kratos, corre Kratos O maluco lá me atrapalhando Não tem nada aqui Queria que eu seguisse Quase Esse jogo é bonitão Esse jogo é bonitão E um pra baixar Cláudio Spartan Mas você vai ter que tentar O que é isso? Olha o puso do arrombado De novo essa porra aí Vai da frente Ei 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 Boa assa, meu irmão Ih, rapaz, ele deu um gritinho de medo agora, hein Tá preso, irmão Ai Ah, velho, não sabia. Pensei que tinha coisa pra explorar ali atrás. Isso é que dá a ser curioso, né, parceiro? Você tem que correr logo. Bora, parceiro. Uhul! Bora, pega todo mundo aí. Tanto cachorro, é isso? Vou deixar ela viva pra contar a história. Tudo bem pra cima, não. E agora? Ah, a escada aqui. É algo por aqui? Tem, não. O jogo não deixa. Cara, é muito rápido ele, né? Não tem nada por aqui. Essas garras de Hades é muito foda. Nada aqui. Caralho, essa foi boa, hein? Genial, viu, coitado? Já era a estátua de Athena. Vamos ver o que tem por aqui. Eu não me engano, tem uma moeda dele por aqui. Essa parte eu lembro bem. Eu não vou ser vestido por um mortal. Hermes, chegou o seu dia. Ah, não fuja, não. Ah, não fuja, não. É melhor de acertar as Blades, né? Eu pensei que os Spartãs lutaram com honra. E ainda, você procura me matar quando eu não tenho jeito de me defender. Não é verdade. Mas você tem seu próprio senso de honra. Não é verdade, Kratos? E o que tem essa honra que te trouxeram? Não é nada, mas os sonhos da sua falta. Hoje, você pode me derrotar, mas no final, Kratos... No final, você vai derrotar apenas a você mesmo. Eu não sei o que está aqui. Nossa, essa onda da morte mais cruel que teve que o Kratos feina. Olha isso. Olha isso, velho. E eu não sei se tem uma morte mais cruel que essa aqui. Kratos aí não tem pena de nada. Caralho. Eu acho que ele controlava os insetos, assim, algo do tipo. Me corrija se eu estiver errado. Mas eu acho que sim. É Hermes, né? É ele o zero do Sol e Hermes é do... A mosca, né? A mosquinha no ombro do Kratos. As botas de Hermes, vamos ver. Cadê? Cadê? Vai. Vamos usar nesses aqui, ó. Agora. As botas de Hermes... Eu, eu, eu... Botas de Hermes, use as botas de Hermes para correr nas paredes. Segure L2X para dar a investida no símbolo de Hermes. Tá. Eu não lembro onde... Aperta a cabeça dela aqui que fica a moeda dele. Não sei, velho. Mas eu... Mas pra mim que ficava a moeda. Aqui foi onde nós viemos, né? É. Exatamente. Ali, ó. Caramba, quase que eu não vi. Moeda de Hermes. Um artigo valioso de Hermes. Termina o jogo para usar esse item. Eu nunca soube o que era. Porque eu só terminei esse jogo, acho que uma vez. E nem cheguei a... Olha lá, depois. É, agora deixa de enrolação e vamos pro... Interessa.